Música Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês, meus amores? Que gostoso! Estamos juntos mais uma vez! E lembram da nossa combinação? Da nossa caixa de orações? Hoje tem o nomezinho de mais cinco colegas aqui dentro. Vamos descobrir quem são os nossos colegas? O Arthur, o Nicolas, olha, tem o Enzo, tem a Laís e tem o Murilo Chacon. Ai, que saudade da nossa turminha, né pessoal? Que saudade de estarmos todos juntos. Mas já que nós ainda não podemos estar todos juntinhos, vamos fazer uma oração especial para os nossos colegas de hoje e para as suas famílias? Vamos lá? Mãozinhas de oração, olhinho fechado. Rechado, meu querido e bondoso Deus, obrigado Senhor por estar cuidando de nós com tanto amor e com tanto carinho. Obrigado Pai por termos a nossa casinha, o nosso alimento. Obrigado Senhor pela profitar de poder estar enviando as nossas aulas e assim matar um pouquinho da saudade da escola e dos nossos colegas. Abençoa Pai, cada família da escola turgélia, abençoa Senhor e os meus colegas, em nome de Jesus, amém. E agora vamos para as nossas atividades? Vamos pegar o livro, o estojo e vamos lá. Galerinha, pegaram o livro? Sim? Então nós vamos lá na página 135 do livro, 1, 3, 5, e nós vamos ler juntos um poema divinha que tem nessa página. A profita adorou o poema. Vamos ouvir? O que é o que é? Danço no ar, bailo a empinar, alegre a voar, só penso em brincar. Preciso de bastante linha para alcançar o voo da andorinha. Chega de ladainha. Qual é a resposta da divinha? Não desista. Vai lá mais uma pista. Meu nome rima com tripa, ripa e tulipa. Eu sou a... Que brinquedo voador, será que é esse pessoal? Ele voa no ar, ele precisa de um barbante bem longo e ele rima com tripa, ripa, tulipa, pipa... Será que é a pipa? Ai, 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 eu acho que sim! O nosso brinquedo voador é a pipa. E agora nós vamos para a próxima página. Na página 136, olhem quantas atividades nós temos. Você sabia que a pipa é um dos brinquedos muito antigos? Ela surgiu na China há mais ou menos 3 mil anos. A pipa também é conhecida por muitos outros nomes. Confira alguns. Arraia, pandorga, raia, papagaio... Olha quantos nomes legais! Agora vocês vão pintar acima o nome que vocês mais gostou de conhecer. Um desses aqui vocês vão pintar. Você conhece algum outro nome para pipa? Se vocês conhecem, podem escrever aqui do ladinho o nome que vocês conhecem com a ajuda do papai e da mamãe. E aqui do lado, em outros países, como Argentina, Uruguai e Espanha, a pipa é conhecida como cometa. Por que será? Converse com a família sobre isso. Por que será que vocês acham que a pipa tem o nome de cometa? Então, discutam com a família de vocês sobre isso e depois registrem. Pode ser registrado escrito ou então em um áudio e mandar para o profetate. Certo, pessoal? Vamos descobrir por que será que tem o nome de cometa pipa. Bem interessante. Vamos para a próxima página? Olha só na página 137. O que que nós temos? Uma pintura linda de Portinari. Vocês sabiam que essa pintura está aqui no Rio Grande do Sul? Sim! É o Menino com a Pipa. Essa obra é de 1954. Olha só que bonito pintado a óleo. Bem lindo, né? Agora eu vou perguntar uma coisa. Vocês já fizeram uma pipa antes? Já fizeram? O que que vocês usaram? E se vocês ainda não fizeram? O que que vocês acham que precisa para fazer uma pipa? Vamos descobrir? Vamos fazer essas anotações? Vamos ver o que que a gente precisa para fazer uma pipa bem legal? Então tá, eu vou contar com vocês. Vamos agora para a nossa última página de hoje. Que é a página 138. Olha aqui. Observe esta outra obra de Portinari. Olha só que linda, gente. Essa daqui é de 1951. São os meninos soltando pipa. Cândido Portinari, pintor brasileiro, é reconhecido em algumas partes do mundo. Crianças, brinquedos e brincadeiras são temas que aparecem em muitas das suas obras. Olha só que legal. O Portinari, ele gostava de pintar crianças brincando, felizes. Agora é a vez de vocês fazerem uma obra. Desenhe você e os seus colegas soltando pipa. Escolham alguns colegas se não couberem todos aqui, né pessoal? Mas eu acho que bem apertadinho dá para colocar todos e até a Profitati, hein? Não esqueçam de mim. Desenhe toda a nossa turma soltando pipa. Uma pipa mais colorida que a outra. Depois, tirei um fotinho e mandei para a Profitati. Nossa atividade do livro encerra por aqui hoje. Mas agora, nós temos a nossa atividade literária. Então, não saiam daí. Vamos lá. Olá, turminhas! Do Pré-1A, do Pré-1B e do Pré-1C. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Preparados para a nossa atividade literária de hoje? E vocês viram onde nós estamos hoje, Profis? Uau! Que lugar é esse? E o macaco? Tudo bem. Que lugar é esse que o senhor nos trouxe hoje? Tudo bom com vocês, Profis? Tudo bom aí com os Prés em casa? Oi, galerinha de casa! Hoje eu trouxe vocês para a floresta onde eu moro. Uau, lembra! Que floresta linda, seu macaco! É muito divertido viver aqui. Eu faço muita folhinha com os meus amigos. Olha só! Divertido de morar! Mas... Por que tem esses cipós aqui, senhor macaco? Para que eles servem? É verdade, senhor macaco. Ah, esses cipós são muito divertidos. A gente vai de uma árvore para a outra. A gente consegue até pegar frutos que estão bem no alto das árvores. E às vezes a gente até tem que pegar eles para fugir de animais muito fortes e grandes que correm atrás de nós. Seu macaco, esses cipós, vocês se divertem muito com eles. Eu acho que esses cipós é o brinquedão dos macacos. Também acho verdade! Olha só, senhor macaco, mas eu tenho uma dúvida. Qual, prof? Prof, sabia que eu já vi alguns macacos no zoológico. Tu também, prof, Tati? Sim, eu já vi. Vocês não moram só na floresta. Porque eu fui no zoológico com a minha família e vi um monte de macacos lá. Tu sabe que eu também, prof, Tati. Já levei a minha filha lá no zoológico e tinham alguns macacos. E agora, senhor macaco? É que lá no zoológico é para os macacos que às vezes querem dar uma voltinha e aí eles se perdem. Ah, tem macaquinhos que às vezes eles querem brincar longe da floresta. Aí, nossa, se perdem e são encontrados por pessoas. Pessoas que cuidam deles, porque às vezes eles até ficam machucados. E depois de tanto morar lá no zoológico, eles nem sabem mais aonde fica a floresta para ensinar para trazê-los de volta. Ah, entendi. Mas quem é que cuida de vocês no zoológico? Tem médico para macaquinhos? Eu acho que eu sei. Porque uma vez eu li num livro que os veterinários são que cuidam dos macacos. É verdade, senhor macaco? Sim, é verdade. Os veterinários cuidam de nós com muito carinho e amor. Dão muitos alimentos para nós. Que legal! Ah, e os veterinários não cuidam só dos macaquinhos. Eles cuidam de vários animais, né, prof? Eles eram os médicos de todos os animais, galera. Que legal, né? Sabe de uma coisa? Lá no zoológico, acabei de lembrar que houve várias espécies diferentes de macacos. Ah, tem um lugar que eu vi também uns macaquinhos diferentes. Eu também, prof. Flávia. Sabe onde? No livro Macacana. Verdade! No livro Macacana. Lembram que tinham vários tipos de macaquinhos? Muitos. Então, o que vocês acham, prof. Flávia, de nós apresentarmos alguns animaizinhos lá da família do macaco? Macacos diferentes que vivem aqui no Brasil. Vamos conhecer, galerinha? Vem com a gente, galera! Nós vamos encerrar, então, a nossa atividade literária de hoje com alguns animais da família do macaco, de espécies diferentes e o barulhinho que o macaco faz. Vamos lá? E depois desse momento, tem o livro Macacana e procurem com a família. Será que nesse vídeo tem algum macaco igual os que tem no livro? Eu acho que tem, prof. Flávia. Eu tenho certeza que toda a galerinha vai procurar. Todo mundo junto! Vamos lá! Este é o Mico Leão Dourado, que vive na Mata Atlântica, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha que macaco bonito! E agora nós temos o gorila! O gorila é lá da África. Olha aquele macaco bem grande que aparece nos filmes. E esse é o macaco prego. O macaco prego é em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E o bugio? O bugio é do sul do México até o norte da Argentina. E vocês sabiam que tem muito bugio aqui no Rio Grande do Sul? Sim! Olha o orangotango. O orangotango é da Indonésia e da Malásia. Um lugar bem longe daqui. Mas olha que macaco bonito! E este é o Chimpanzé, um macaco que vive lá na África. Viram quantos macacos legais que nós conhecemos hoje, pessoal? Gostaram de ver os macaquinhos, pessoal? Agora a Profitati vai deixar um pouquinho do barulho que os macacos fazem para vocês ouvirem. A-rá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! O-o-o-o-o-o-o-o-o! Tchau.